Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na noite deste sábado, 11 de fevereiro, tapenses e turistas puderam curtir o grande show de Marcos Costa na Praça Central. O cantor que trouxe o show das multidões animou o público com diversos sucessos do momento, além de sertanejo universitário e música pop. Após o show, o público pôde continuar curtindo a noite, no embalo de diversos DJs que não deixaram a festa parar. Este evento é mais uma edição do projeto Tapes Verão Show, realizado pela Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Turismo. Música 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 Música